Música Quem tá no toque é ele Se o Brasil tiver condição de ser campeão mundial Só terá se o Neymar tiver bem preparado Senão não vai conseguir O Neymar tem condição de mostrar um futebol Bem melhor e maior do que ele demonstrou nessa última temporada E é o que eu acredito Música Lying on the floor with a breath I pull you and feel your heart Quem tá no toque é ele Se o Neymar tem condição de ser campeão mundial Hold on, I still want you Come, come back, I still need you Let me take your head I'll make you right I swear to love you all I like Hold on, I still need you Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau Hold on, I still want you Come, come back, I still need you Let me take your head I'll make you right I swear to love you all I like